Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair Da cama eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal e a bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer só me faz lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas que eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas que eu sou bagaço Saio mas eu não fico legal e a bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer só me faz lembrar você E agora? E agora? E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas que eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas que eu sou bagaço Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas que eu sou bagaço Eu tô na bagaceira mas que eu sou bagaço Eu tô na bagaceira mas que eu sou bagaço Falando de amor Falando de amor Falando de amor E o chão cê fez o morar de Uibair estourado Todo abraço é muito bem vindo Só que o seu é mais apertado Um carinho é sempre gostoso Só que o seu é mais delicado Você foi embora, tinha uma semana E aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você Eu não me canso de te amar Não vejo a hora de chegar o dia Anoitecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar Amar, amar, amar Eu juro Eu não te amo porque eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou gritar bem lá no fundo Eu juro Eu não te amo porque eu amo muito Se quiser ouvir baixinho Vou falar no ouvidinho Eu te amo de paz Você foi embora, tinha uma semana E aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você Eu não me canso de te amar Não vejo a hora de chegar o dia Anoitecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar Eu e você querendo sem parar Eu e você querendo sem parar Eu me canso de te amar Não vejo a hora de chegar o dia Eu juro, eu não te amo porque eu amo muito Se quiser ouvir baixinho ou falar no lobitinho Eu te amo demais Amém Falando de amor Postou a foto arrumada A legenda fala que cê estou Mas me liga às quatro da manhã Me chamando de amor Saio com suas amigas Falando que ia beber Postou lá no seu feed Localiza e beber Eu fico bom, fico corrido atrás Sequência de histórias não aguento mais Já sei o que dizer quando ela me ligar Vou tocar lá no fundo e perguntar E fora dos histórias Me diz como você tá Não adianta postar foto sorrindo Postar foto bebendo e depois me ligar E fora dos histórias Sei que é bem diferente Admita que não me esqueceu Que esse amor é só meu E só pensa na gente Eu fico bom, fico corrido atrás Sequência de histórias não aguento mais Já sei o que dizer quando ela me ligar Vou tocar lá no fundo e perguntar E fora dos histórias Me diz como você tá Não adianta postar foto sorrindo Postar foto bebendo e depois me ligar E fora dos histórias Sei que é bem diferente Admita que não me esqueceu Que esse amor é só meu Que esse amor é só meu E só pensa na gente E fora dos histórias Me diz como você tá Não adianta postar foto sorrindo Postar foto bebendo e depois me ligar E fora dos histórias Sei que é bem diferente Sei que é bem diferente Admita que não me esqueceu Que esse amor é só meu E só pensa na gente Pega a garra vai dançando Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Vai pisando em mim assim que uma hora Eu afundo em um copo e mudo o foco Vai que vem alguém no meio dos golos e tenta a sorte E pro seu azar eu solto o copo Aí eu quero ver a sua raiva sustentar o seu orgulho em alta E a sua raiva intacta Será que cê aguenta a pancada? Lembra que cê não tem poder de voltar no tempo Que a gente só vê que tá perdendo Depois que perdeu Aproveita que ainda tem eu Aproveita eu Lembra que cê não tem poder de voltar no tempo Que a gente só vê que tá perdendo Depois que perdeu Aproveita que ainda tem eu Aproveita eu Vai pisando em mim assim que uma hora Eu afundo em um copo e mudo o foco Vai que vem alguém no meio dos golos e tenta a sorte E pro seu azar eu solto o copo Aí eu quero ver a sua raiva sustentar o seu orgulho em alta E a sua raiva intacta E a sua raiva intacta Será que cê aguenta a pancada? Lembra que cê não tem poder de voltar no tempo Que a gente só vê que tá perdendo Depois que perdeu Aproveita que ainda tem eu Aproveita eu Lembra que cê não tem poder de voltar no tempo Que a gente só vê que tá perdendo Depois que perdeu Aproveita que ainda tem eu Aproveita eu Lembra que cê não tem poder de voltar no tempo Que a gente só vê que tá perdendo Depois que perdeu Aproveita que ainda tem eu Aproveita eu Lembra que cê não tem poder de voltar no tempo Que a gente só vê que tá perdendo depois que perdeu Aproveita que ainda tem eu Aproveita eu Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás Ô boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, você me fez amar Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme Abrindo de lata, valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme Abrindo de lata, valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Porém fica me apresentar pra sua família Porém fica me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, você me fez amar Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme Abrindo de lata, valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme Abrindo de lata, valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme Abrindo de lata, valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme Abrindo de lata, valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Falando de amor Falando de amor Tá tranquilo Pode pintar sua cara que eu pinto a minha Põe o nariz vermelho e cancela a briga Você ganhou parceiro de bebida Ela dava bom dia a perder Dorme bem amor pra mim e pra você E ninguém desconfiou E o te amo que ela mandava Só copiava e tolava Onde nós dois é mais palhaço O amor que faz com ela Ela também faz comigo Desce pinga pro enganado e foi iludido Dois palhaços O amor que faz com ela Ela também faz comigo Desce pinga pro enganado e foi iludido Dois palhaços Ela dava bom dia a perder Dorme bem amor pra mim e pra você E ninguém desconfiou E o te amo que ela mandava Só copiava e tolava Onde nós dois é mais palhaço O amor que faz com ela Ela também faz comigo Desce pinga pro enganado e foi iludido Dois palhaços O amor que faz com ela Ela também faz comigo Desce pinga pro enganado e foi iludido Dois palhaços O amor que faz com ela Ela também faz comigo Desce pinga pro enganado e foi iludido Dois palhaços O amor que faz com ela Ela também faz comigo Desce vinga, fui enganado e fui iludido Dois palhaços E o chão cedei, o moral de Uibaí estourado Pega, agarra, vai dançando Roladinho, roladinho Meu Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir seco essa decepção De ter amado muito, do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda Saber que a gente é só um ex casal agora Mas nunca quis ser mais seis no meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não E o chão cedeis O moral de Uibari Estourado De ter amado muito Do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda Saber que a gente é só um ex casal agora Mas nunca quis ser mais seis no meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex casal agora Mas nunca quis ser mais seis no meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não 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 Você vai se arrepender se sair por aí Tentando me esquecer Você vai beijar trinta pouca e secar vários litros Não vai resolver Não vai durar Não vai adiantar Você pode tentar Mas já vou adiantando Eu tenho a plena consciência Do que eu tô falando Se eu não for a pessoa certa Vou ser o melhor erro que você cometeu Se sair da minha coberta Vai passar frio só quem te esquentar sou eu Se eu não sou a pessoa certa Vou ser o melhor erro que você cometeu Se sair da minha coberta Vai passar frio só quem te esquentar sou eu Falando de amor Falando de amor Oh coladinho E o chão cedei O moral de Uibari Estourado Não vai durar Não vai adiantar Você pode tentar Mas já vou adiantando Eu tenho a plena consciência Do que eu tô falando Se eu não for a pessoa certa Vou ser o melhor erro que cê cometeu Se sair da minha coberta Vai passar frio só quem te esquentar sou eu Se eu não for a pessoa certa Vou ser o melhor erro que cê cometeu Se sair da minha coberta Vai passar frio só quem te esquentar sou eu Vai passar frio só quem te esquentar sou eu Vai passar frio só quem te esquentar sou eu Tem saudade que não vale um beijo Tem vontade que é melhor passar Tem cama que o coração devia nem deitar Mas como é que fala não pra estressão cheiroso Do cabelo bonito e do beijo gostoso Quando ela tá na minha frente Não tem promessa que dure pra sempre E quando vejo a minha boca tá na boca dela Coração vai na gola e já era É roupa e queda, recaída certa E quando vejo a minha boca tá na boca dela Coração vai na gola e já era É roupa e queda, recaída certa Tem saudade que não vale um beijo Tem vontade que é melhor passar Tem cama que o coração devia nem deitar Mas como é que fala não pra estressão cheiroso Do cabelo bonito e do beijo gostoso Quando ela tá na minha frente Não tem promessa que dure pra sempre E quando vejo a minha boca tá na boca dela Coração vai na gola e já era É roupa e queda, recaída certa E quando vejo a minha boca tá na boca dela Coração vai na gola e já era É roupa e queda, recaída certa E quando vejo a minha boca tá na boca dela Coração vai na gola e já era É roupa e queda, recaída certa E quando vejo a minha boca tá na boca dela Coração vai na gola e já era É roupa e queda, recaída certa Ai, 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 ai Você tá se sentindo bem, como é que foi a noite aí, tranquila, eu acho que não Pra que que você foi trocar, o certo pelo duvidoso, é contra de cada ligar, essas horas pedindo socorro Depois de passar a noite com o outro, não tá fazendo o mesmo efeito, transou mas não transou direito É porque ele não é um remédio cego, ele é doce e fraca, não chega a ser genérico Não tá fazendo o mesmo efeito, transou mas não transou direito É porque ele não é um remédio certo, ele é doce e fraca, não chega a ser genérico Se não entender, a cura que você procura vai ser sempre é Você tá se sentindo bem, como é que foi a noite aí, tranquila? Pra que que você foi trocar, o certo pelo duvidoso, é contra de cada ligar, essas horas pedindo socorro Depois de passar a noite com o outro, não tá fazendo o mesmo efeito, transou mas não transou direito É porque ele não é um remédio cego, ele é doce e fraca, não chega a ser genérico Não tá fazendo o mesmo efeito, transou mas não transou direito É porque ele não é um remédio cego, ele é doce e fraca, não chega a ser genérico Se não entender, a cura que você procura vai ser sempre é Se não entender, a cura que você procura vai ser sempre é Procura sim um sentimento, que foi visto por último, já faz um bom tempo Procura sim uma resposta, pro te amo depois do boa noite, que ultimamente não volta Se foi dormir, ainda tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando, dedo batendo na tela, foto aleatória e alto chegando Mas essa saudade, só eu que tô carregando, enquanto você deve tá gastando bateria pro outro Eu tô com saudade do seu digitando, dedo batendo na tela, foto aleatória e alto chegando Mas essa saudade, só eu que tô carregando, enquanto você deve tá gastando bateria pro outro Oh, sofrência boa demais, se não é coração que aguente E o chão cedei, o moral de um país estourado Se foi dormir, ainda tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando, dedo batendo na tela, foto aleatória e alto chegando Mas essa saudade, só eu que tô carregando, enquanto você deve tá gastando bateria pro outro Eu tô com o outro fulano, enquanto você deve tá gastando bateria pro outro Falando de amor pros corações apaixonados Agora é oficial, definitivamente já não tem mais volta E a minha revolta é que o eu te amo, que sai da sua boca, é pra outra pessoa Como é que eu faço pra lidar com isso, vendo você realizar com ele os sonhos que um dia fez comigo Tinha que ser eu, tinha que ser a minha boca, tinha que tirar minha roupa e não dessa pessoa que você tá tirando agora Tinha que ser eu, tinha que tirar minha roupa e não dessa pessoa que você tá tirando agora Tinha que ser eu, tinha que tirar minha roupa e não dessa pessoa que você deve tá gastando Agora é oficial, definitivamente já não tem mais volta E a minha revolta é que o eu te amo, que sai da sua boca, é pra outra pessoa Tinha que ser eu, tinha que tirar minha roupa e não dessa pessoa que você tá tirando agora Como é que eu faço pra lidar com isso, vendo você realizar com ele os sonhos que um dia fez comigo Tinha que ser eu, tinha que tirar minha roupa e não dessa pessoa que você tá tirando agora Tinha que ser eu, tinha que ser a minha boca, tinha que tirar minha roupa e não dessa pessoa que você tá tirando agora Tinha que ser eu, tinha que tirar minha roupa e não dessa pessoa que você tá tirando agora Tinha que ser eu, tinha que ser eu, tinha que tirar minha roupa e não dessa pessoa que você tá tirando agora Tinha que ser eu, tinha que tirar minha roupa e não dessa pessoa que você tá tirando agora E o chanceneis, o moral de Uribaí, estourado A traição Começa nas conversas apagadas, reagida no Instagram Com uma segunda intenção A traição É uma olhada torta, uma encarada maldosa Tanta coisa, pouca roupa na imaginação Traição, pra ser traição Não é só quando tem contato físico num colchão E daí, se tem direito te chamando pra atrair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí, se tem direito te chamando pra atrair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não Traição, pra ser traição Não é só quando tem contato físico num colchão Não é só quando tem contato físico num colchão Não é só quando tem contato físico num colchão Não é só quando tem contato físico num colchão Não é só quando tem contato físico num colchão Não é só quando tem contato físico num colchão Não é só quando tem contato físico num colchão Não é só quando tem contato físico num colchão Não é só quando tem contato físico num colchão Traição É uma olhada torta, uma encarada maldosa Tanta coisa, pouca roupa na imaginação Traição pra ser traição Não é só quando tem contato físico num colchão E daí, se tem direct te chamando pra trair Comete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí, se tem direct te chamando pra trair Comete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí, se tem direct te chamando pra trair Comete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí, se tem direct te chamando pra trair Comete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não Traição pra ser traição Não é só quando tem contato físico num colchão Falando de amor Eu fiquei com uma pessoa, que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão, de traição Eu beijei uma solteira de aliança num bolso Ninguém me encontrou e eu me enrolei num rolo Só fui descobrir depois que tava gostoso Quando já tava do lado, no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, somando um torrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido O amor no quarto de BR, igual dos subjetivos Cada alguém que não tem alguém, não nasci pra ser segredo de ninguém Cada alguém que não tem alguém, não nasci pra ser segredo de ninguém Eu beijei uma solteira de aliança num bolso Ninguém me encontrou e eu me enrolei num rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava do lado, no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, somando um torrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido O amor no quarto de BR, igual dos subjetivos Quero alguém que não tem alguém, não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém, não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém, não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém, não nasci pra ser segredo de ninguém Al Nah Meu Amor Amor Corradinho, corradinho Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Faltou tempo pra dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu confesso, eu chorava Com saudades de você Você nem me escutava Eu queria só dizer Eu amo você Meu amor, me arrependi De ir pra longe de você Coisa de Deus Sobrevivir Em uma chance Vou dizer Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Anjo Anjo do meu coração Com carinho Com carinho pra você Escrever Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo eu 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 A lágrima não vai voltar pra dentro Do meu olho se eu te perdoar Eu não vou desgirar as noites que eu virei chorando Se eu te aceitar Então pegue seu pedido de desculpas E some A tentativa de ficar perto de mim Você leva pra longe E mexe só com o que você sabe Quer deixar pessoas na saudade E relacionamentos na metade Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Cê me enrola nos seus bolos E depois, oh, rua, rua Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Cê me enrola nos seus bolos E depois, oh, rua, rua, rua E o chão cedei O moral de Uibaí Estourado Então pegue seu pedido de desculpas E some A tentativa de ficar perto de mim Você leva pra longe E mexe só com o que você sabe Que é deixar pessoas na saudade E relacionamentos na metade Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Cê me enrola nos seus bolos E depois, oh, rua, rua Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Cê me enrola nos seus bolos E depois, oh, rua, rua Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Cê me enrola nos seus bolos E depois, oh, rua, rua Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Cê me enrola nos seus bolos E depois, oh, rua, rua E depois, oh, rua, rua, rua E depois, oh, rua, 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 rua Chego na balada Não dá pra biritar Junto com a galera O lema é a rocha Chego na balada Não dá pra biritar Junto com a galera O lema é a rocha Chutinho no passinho Chutinho no passinho Chutinho no passinho No passinho pro outro Parou Descendo, descendo Descendo até o chão Rebola, rebola Balance o composão Descendo, descendo Descendo até o chão Rebola, rebola Balance o composão Arrocha, arrocha 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 Bem gostosinho Chego na balada, bruta pra viritar Junto com a galera, o lema é a rocha Chego na balada, bruta pra viritar Junto com a galera, o lema é a rocha Juntinho no passinho, no passinho pro lado Juntinho no passinho, no passinho pro outro Parou! Descendo, descendo, descendo até o chão Rebola, rebola, balance o bombuzão Descendo, descendo, descendo até o chão Rebola, rebola, balance o bombuzão Arrocha, 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 banho Arrocha, arrocha, arrocha gostosinho Arrocha, arrocha, arrocha painho Arrocha, arrocha bem gostosinho Arrocha, 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 arrocha